Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu sou Júlio César, baixista e produtor da banda Catedral e hoje eu vou mostrar pra você uma linha de baixo de rock usando cromatismo. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do que pinta por aqui. Vamos lá? Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra você não perder nada do que pinta por aqui. Pois tem certeza que vai te encontrar e não há razão pra existir, dando a mente que ela é mais. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra vocês. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra você não perder nada do que pinta por aqui. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra você não perder nada do que pinta por aqui. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra você não perder nada do que pinta por aqui. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra vocês. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ative o sininho pra você não perder nada do que pinta por aqui. E aí 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 E aí